Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos uma receitinha bastante prática que é calda de abacaxi ao vinho, uma receita muito especial para você estar adicionando aí nos sorvetes, nas tortas, que vai agradar todo mundo muito prática, fácil e que leva apenas três ingredientes, então vamos lá para a receita? Então para o preparo nós vamos começar descascando esse abacaxi, cortando em cubinhos pequenos adicionar o vinho, o açúcar e levar para o fogo e cozinhar até o ponto certo E aí 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 Pessoal, 400 ml de vinho da sua preferência E dos 400 gramas de açúcar, duas xícaras de 200 gramas Pessoal, lembrando que todos os ingredientes vão estar no link da descrição Agora é só levar para o fogo para cozinhar Olha só o ponto, deixa eu mostrar aqui mais perto Ponto de fio ralo Olha só Agora é só desligar o fogo, esperar despejar, esperar esfriar e já está pronto para servir Bem cozidinho Bem cozidinho o abacaxi Pessoal, tá pronta aqui a nossa calda, né? Então agora vamos fazer a demonstração com sorvete Um segredinho bem bom que eu te dou aí É quando a calda que vai dar um saborzinho mais forte, né? Então vamos lá Vamos para a demonstração agora, para a degustação, né? Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Bom pessoal, se você gostou da receita, já deixe seu like e se não for inscrito, se inscreva no canal Para mais receitas, ative o sininho da notificação Um beijo e até o próximo vídeo Fiquem com Deus! E aí E aí E aí